Portanto há, por aí, um emaranhado de penúncias. O que é que isso tem a ver com o tema da audiência pública? Já teve, inclusive, bate-boca na comissão, por conta de questionamentos que estão sendo feitos pelo titular, né? Por quem anunciou a convocação, por quem sugeriu a convocação, que é o deputado Rogério Correia. Ele fez questão de ressaltar, inclusive, a ligação do presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e está questionando, quer saber exatamente em que pé é essa relação e se isso interferiu, de alguma forma, nas ações envolvendo o Ministério da Educação. Indícios de superfaturamento, crime de tráfego de influência e improbidade administrativa em relação à aquisição e distribuição de ônibus escolares, bem como aquisição de kit robóticas com sobrepreço e irregularidades na distribuição aos municípios e ainda os critérios adotados em relação à locação dos recursos orçamentários nos programas e a distribuição nos municípios. Foram comprados caminhões e mais caminhões, agora isso é recente, onde um recurso que era de R$ 240 mil para a compra de caminhões de lixo teve um aumento de 833% e passou-se para R$ 200 milhões na compra de caminhões de lixo. Isso envolve também o Ministério da Casa Civil e o ministro Ciro Nogueira. Assim como também os tratores, o chamado tratoraço, foi também denunciado como parte integrante deste procedimento, em especial junto a Codevassi e outros órgãos. Portanto, há por aí um emaranhado... O que é que isso tem a ver com o tema da audiência? Deputado, a gente não pode interromper o deputado, é autor do requerimento e vamos ouvir e respeitar o tempo. Congela o tempo aí, por favor. Vamos organizar... Portanto, há por aí um emaranhado... O que é que isso tem a ver com o tema da audiência? O que é que isso tem a ver com o tema da audiência? Tem com outros temas, não. Não. Deputado Dudu, vamos... Vamos... Vamos dar continuidade. A palavra é garantida e assegurada ao autor do requerimento. No MEC, nós temos agora cinco escândalos a serem investigados. O primeiro dele é negociar com pastores e prefeitos, que ficou conhecido como gabinete paralelo. Isso, repito, envolveu barras de ouro. Até isso, estava na denúncia da corrupção. Fora propinas de 15 mil reais para que prefeitos pudessem encher o bolso desses pastores, que tinham trânsito livre, inclusive no Palácio do Planalto, como ficou demonstrado posteriormente, embora o general Heleno tenha tentado fazer sigilo, por 100 anos, do que esses pastores faziam por dentro do FNDE, do MEC e do Palácio de Governo. O segundo escândalo é dos ônibus escolares, com subpreço de 700 milhões de reais naqueles são. Ônibus escolares que são fundamentais, especialmente naqueles municípios menores. O terceiro é o escândalo das escolas fakes, onde foram autorizadas construção de 2 mil novas escolas e tem 3 mil e 500 escolas inacabadas. O escândalo do kit robótica. Uma empresa alagoana vendeu equipamentos com lucros de 420% em comparação ao que pagou pelos kits, que foram direcionados a escolas que sequer tinham computadores, internet ou mesmo água tratada. E um quinto escândalo, as irregularidades em licitação. Aproximadamente 3 bilhões do Ministério da Educação e recomendou a suspensão do pregão eletrônico, onde havia o pedido de 117 laptops por aluno. Olha o tamanho do escândalo dessa irregularidade em licitação. C vitória da Educação e licitação. Obrigado.